Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Pro Vida, Mercado Queiroz, Manuel Lanches. Atenção, coração, acabou seus problemas, precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour, está aqui a solução. Criativa Informática, os melhores preços para a informática é na Criativa Informática. Venha para a Criativa Informática. Estamos em São José dos Quatro Marcos, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos. Vamos conversar com o prefeito, dirigir aí até o seu gabinete e falar sobre o selo ouro. É isso mesmo, a primeira cidade da nossa região que recebeu um selo ouro de transparência. É, vamos saber como foi para receber, viu, na hora que ele estava recebendo. Então, parabéns a São José dos Quatro Marcos por essa premiação do Tribunal de Contas. Com a palavra o prefeito, o gabinete do prefeito, o James Silva de São José dos Quatro Marcos. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Rapaz, é um prazer enorme, né, quero agradecer primeiramente a Deus e toda a nossa equipe, né, pessoal do controle interno, pessoal da nossa gestão, né, que estamos trabalhando empenhados para uma transparência ao público, aos municípios quatro marquenses. Cara, foi um prazer muito grande receber isso aqui lá no Tribunal de Contas, foi um evento muito bonito, muito grande, né. Nós quase pegamos o diamante, né, é o prata, o ouro e o diamante, né, nós pegamos aí, faltou 1.5 para pegar um diamante, né, quase passou o Tribunal de Contas, né, porque assim, essa avaliação é TJ, é Tribunal de Contas, é Câmaras, é Prefeituras, né. Então foram aí 288 entidades, né, que o Tribunal de Contas fez levantamento e de 40, acho que é 45 ou 43 municípios, então os dados em mão. E quatro marcas, nós ficamos lá no ouro, né, recebemos a premiação ouro, né, graças a Deus e eu quero pegar o ano que vem com a nossa equipe junto, eu quero pegar o diamante. Mostra pra gente aí, James, mostra aí o certificado, olha só, gente, que bacana, a gente mostra porque é interessante até para a nossa região oeste, Caças, Pontos da Serra sempre está aí na frente e agora são os outros quatro marcos que a gente montando aqui. E tem uma plaquinha também, né, James, tem uma plaquinha agora, olha só, tem um troféuzinho, olha só, o troféu ouro, está aí o prefeito junto. Graças a Deus, foi uma vitória de todos nós da equipe da gestão, é uma transparência nas contas públicas, nossas contas foram aprovadas do ano passado, né, desse ano já está em análise também, tá. Então assim, as nossas contas, desde a outra, primeira e segunda contas já foram aprovadas no Tribunal de Contas e é um prazer mesmo fazer gestão, fazer gestão com transparência, né, a gente sabe das turbulências, das dificuldades, mas o município passa por isso, não só quatro marcos, como todos os outros municípios, né, mas Deus está na frente, Deus está no caminho, eu quero só mostrar trabalho, só serviço mesmo. Beleza, aproveitando aí, vamos dar uma olhada aí nas imagens aí que vocês estão vendo ao fundo aí, as imagens, na hora que a gente estava recebendo lá o, né, do Tribunal de Contas, né, do conselheiro aí, né, e os demais, estava um monte de gente envolvida lá, o pessoal da Assembleia Legislativa, o pessoal do governo, o pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, né, e também o pessoal do Tribunal de Contas, olha aí para vocês as imagens, nós estamos recebendo aí, neste momento, né, entregando aí em nossas mãos o selo ouro, né, de transparência pública da nossa região, a única cidade da região que nós recebemos aí, esse prêmio aí, que é todos os funcionários que estão envolvidos juntos, obrigado. Maravilha, até então as imagens que você está vendo, James, algo mais informar a sociedade de São José dos Quatro Marcos? Não, deixar bem claro para a sociedade que a gestão é bem transparente, estamos trabalhando, não para, tem muita coisa ainda, né, pegamos uma gestão bem com dificuldade e estamos resolvendo os problemas mais críticos, né, as prioridades do município, a gente está sempre atento, é isso aí, eu quero só mostrar trabalho para o município de Quatro Marquenses, obrigado. Convidamos o prefeito municipal de São José dos Quatro Marcos, James Silva. Primeiramente, João Joaquim, quero parabenizar pelo projeto, tá, no Tribunal de Contas, a todos vocês, e eu quero firmar um compromisso aqui, se Deus quiser, tá, e eu quero pegar o diamante no ano que vem. Eu quero dedicar isso aqui, em nome da minha esposa, em nome de vocês, do Tribunal de Contas, a todos os funcionários públicos do Brará, que estão aqui, que fazem parte da nossa equipe, a todos os funcionários públicos, esse selo é para vocês, vocês merecem, tá, e se Deus quiser, nós vamos vir buscar aqui o diamante. Obrigado, parabéns, parabéns, parabéns ao prefeito, parabéns pelo bom aviso, com a transparência, tem só meus cumprimentos, e esse desejo de avançar mais é importante, de levar a receber o diamante no ano que vem, parabéns. Amém, obrigado, e Deus abençoe, tá, nós todos, obrigado. Amém.